Fala galera, beleza? Tô de volta na área e hoje mais um vídeo unboxing. Dessa vez o formato é diferenciado pra vocês e também vou dar umas explicações bem breves sobre minha ausência no grupo do Facebook, no WhatsApp e também uma frequência mais baixa de postagens na página do Facebook. É gente, eu tô estudando pra caramba a prova que eu vou estar fazendo pra transferir de curso lá da faculdade, etc. A galera que me acompanha de tempo já sabe. Então, eu tô estudando bastante desde o começo do ano pras férias do ano passado, mas também tô estudando bastante agora e também uma correria aí do dia a dia, como sempre. Aí é tenso, gente. Então fica meio complicado aí de eu estar com mais frequência no computador. Pra vocês terem ideia, essa encomenda aqui chegou segunda-feira, mas é hoje, sexta-feira, que eu tô tendo tempo aqui de sentar, de configurar a câmera, fazer o vídeo do jeito que eu gosto, fazer um vídeo de qualidade pra vocês. Então, as reviews também vão ficar um pouco mais pra frente, porque logo logo eu vou estar trocando o dedo. E eu posso ficar uns dias aí sem computador, já que eu vou estar vendendo esse guerreiro aí que aguentou o pau por muito tempo. Então, qualquer coisa, mas lembrando vocês que o sorteio vai acontecer normalmente, tá, gente? Não se preocupe, eu não vou fugir, não vou sumir da terra, tá? Eu vou fazer o sorteio tranquilamente e, claro, cumprir aquilo que eu prometo, tá, gente? Pra quem já acompanha os meus vídeos anteriores, sabe que realmente eu faço, né, um sorteio maneiro, eu cumpro o sorteio, entrega as premiações certinho, acompanho a premiação da pessoa se deu tudo certo, já chegou lá pra ela, passa até lá pra postar foto no grupo, pra não ter ideia, assim, a encomenda do que ela ganhou do sorteio e chegou, né, gente? Então, vamos lá. Que energia caiu, velho. Logo agora no meio da gravação, vamos prosseguir aqui, tá, gente? É, meu irmão, a CSL é foda. Voltando ao vídeo unboxing, gente, claro, problemas técnicos acontecem, que é quem sabe faz ao vivo, né, é normal. Então, gente, isso aí comendo aqui, lembrando pra vocês, eu fiz ela dia 4 de abril, chegou segunda-feira, dia 12 de maio, totalizando 42 dias, é um prazo mais ou menos aí, é... Nem chegou tão rápido, também nem atrasou, chegou no prazo normal. Dessa vez eles não abriram a nota, tem uns ratinhos, umas tentativas aqui de rasgar, mas parece que eles não conseguiram e liberaram, né, a caixa. Nota fiscal aqui, tudo beleza. Então, vamos ver o que é, lembrando que vocês aí comendo aqui, pessoal, é acima de 4 libras, tentando pelo RJ, tá, Rio de Janeiro. Vamos dar uma olhada. Maravilha. Mais uma vez, uma das proteínas que eu sou fã, é a Gold Standard. Show de bola, sabor mocha cappuccino, deve ser uma delícia isso aqui, gente. A galera deve perceber que eu compro bastante Optimum Nutrition, gente. Ela não é a melhor proteína do mercado, isso é óbvio, né, mas ela é uma proteína que tem custo-benefício. Se você for dar uma olhada, ela vem com 71 doses, né, você paga entre 54 e 57 dólares e ela vem com muito mais doses do que outras proteínas, como a da Growny Coderman, que eu comprei, que é praticamente quase o mesmo preço, só vem 50 doses, né. Então, é uma proteína de qualidade, que tem uma concentração até considerável e realmente, e realmente eu tô diferenciando no sabor. Aquele último lá que eu comprei é Toffee Food, embaixo desse aí, e esse aqui é Mocha Cappuccino. Deve ser uma delícia isso aqui, deve ser tomar o dia inteiro, né, só que agora você lembra que não pode, porque senão já foi 57 dólares pro saco. Então, gente, mais um blog assim, bem sucedido, dessa maravilha aqui que tá na minha mão. Então, se você ainda não sabe importar suplementos, quer aprender, meu canal tem vídeos tutoriais, que vai aparecer o balãozinho na sua tela aí em cima, pra você clicar e você vai ser direcionado para aprender a importar suplementos na Health Designs. Lembrando também que meu canal não mexe só com suplementos, mas também com eletrônicos, etc. É só dar uma pesquisada aí, pessoal, que tem muito conteúdo legal. Agradeço a sua visualização. Até a próxima e valeu! Fui! Fui!